A professora Catarina Barreiros e os seus cinco alunos, Mónica Dias, Carolina Pires, Diogo Ventura, Julieta Marques e Manuel Dias. Uma salva de palmas. A primeira aluna a tocar vai ser a Mónica Dias. Irá tocar Lá Vai Uma, Lá Vão Duas e a Primavera. A primeira aluna a tocar vai ser a Mónica Dias. A primeira aluna a tocar vai ser a Mónica Dias. De seguida vamos ouvir Carolina Pires tocar Brilha Brilha Estrelinha. A primeira aluna a tocar vai ser a Mónica Dias. E de seguida Manuel Dias com o Macaquinho. A primeira aluna a tocar vai ser a Mónica Dias. Vamos ouvir agora Julieta Marques com a Primavera e Música Americana. A primeira aluna a tocar vai ser a Mónica Dias. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E de seguida teremos Manuel Barros a tocar Romance e I Can Help Falling In Love, de Jean-Paul Martini. Amém. 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 kitaуем embalar. Amém. 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 E agora Jorge Gonçalves para tocar Tavana 1 de Luís de Milano e Romance dos Pinos de Frederico Torroba. Amém. 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 Aplausos. 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 Bem, vamos dar início à segunda parte e começar com a categoria de piano da professora Catarina Barreiros António Matoso, a tocar o Cuco e o Morning. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Para terminar, de violino, professora Catarina Barreiros, Mário Almeida. Amém. 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 Agora, Jorge Pinheiro, Manuel Barros, Gennady Ullianov, Miguel Dias, Vasco Carrilho, Helena Castro e Jorge Gonçalves, o professor Ernesto, Marta Dias e Martim Barros. Muito obrigado. Uma salva de palmas novamente. Estamos a seguir por encerrada a audição. A próxima será em Março de 2018. Estás com medo? Estou a ter medo de fazer um pouco de você para ter. Ah, está a gravar. Eu passei aqui para ir para desesperar. Vamos lá. Estás com medo. Estás com medo. Estás com medo.